E aí galera Beleza de Natar com vocês com mais um vídeo estamos aqui hoje aqui no Mont Schillard está vendo que tá bem tempo tá bem estranho bom desde o lançamento do GTA é muitas teorias foram levantadas a respeito do mistério do Mont Schillard até porque a gente pode observar aqui esse desenho na parede olha só galera o que apareceu nesse local vocês sabem que se você completar o jogo 100% e estiver chovendo vim aqui acho que três horas da manhã não lembro aparece um disco voador um aqui no Mont Schillard e como vocês podem ver tem essa placa não é trem acho que é isso que tá escrito eu não sei inglês ó temos aqui uma placa cones quem e essa vaca também será que tem alguma coisa a ver com aquele filme que a vaca é abduzida a gente entrar e descobrir o que tem lá dentro vamos entrar Onde eu tô O que é aquilo velho O que é aquilo mano Ficar em primeira pessoa que dá mais emoção Pegar uma pistola aqui Essa aqui O que é aquilo velho Ah É um homem Quem é esse cara Não dá pra tirar Não dá pra tirar nele Aí Que isso cara Ah Meu Deus o que aconteceu What the fuck A vaca aqui Ela tá mastigando pedra Ela vai me dar um coice Caraca que loucura galera Será que o Franklin fumou alguma droga Tem mais alguma coisa ali O que que é isso cara Dá pra atirar Ah O que tá acontecendo Tem alguém me tirando O que é isso meu O que é isso O que é isso velho Sumiu Ai meu Deus Vou morrer Caraca Que diabo é isso mano Que bola é essa O que que O que é isso O que é isso Meu Deus O que que tá acontecendo velho Não morre Correu Galera Galera Que viagem Que viagem é essa Véi O que que é essa bola O que que é isso mano Vocês tão vendo O que eu tô vendo O que que é isso O que que é isso mano O que que é isso mano Meu Deus Onde é que eu tô O que que é essa bola Faz Ih me levou Pra outro lugar Que isso Ah Que isso O cachorro Cuspindo fogo Ai meu Deus do céu Corre Caraca Olha ele lá Eu não vou atirar nos cachorros Se não os protetores dos animais Vai Me denunciar Porque eu matei Um cachorrinho virtual Onde é que eu tô mano Caralho Caraca Foi alguma droga Que ele fumou Não é possível Tem saída aqui Tem saída Olha lá Olha lá Olha lá A saída A saída ali Corre 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 Meu Deus Que viagem Véi Sobe 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 Aqui Ah Mano Que loucura Que loucura Mano Que isso Cara Caraca Caraca Mano Ei Que isso Mano Ei Ei senhor Ei senhor Quero ler Quero ler uma placa Do que De atenção Mano Mano São humanos São humanos Onde é que eu tô galera Vocês estão ouvindo o barulho Vocês estão ouvindo o barulho? Alô Jetpack Que isso Que isso Que isso Eu já te peguei Mano Cai Meu Deus Meu Deus Oh Derrubei Caraca Que viagem Maluco Mano Que droga Que droga Que eu fumei Onde é que sai daqui Bom galera Eu acho que aqui que é a saída Que isso Cara Olha os alien Os alien eggs Velho Isso aqui tá tudo dentro do Mount Shiller Ah Outra passagem Outra passagem Guys Ah Que isso Que isso Meu Deus Estão tentando me matar Que isso Onde eu tô Ai meu Deus Eu caí dentro do buraco Aqui Peraí De sair assim Não dá pra sair Meu Deus Cacete Maluco Tô lutando contra os aliens Para de atirar Para Tem saída aqui Não Tem uma água Aqui Caraca Que viagem Maluco Eu tô Tô tossindo Ai Meu Deus Não para de aparecer Não morre Não morre Tem mais um Pula 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 Cacete Mano Não para de aparecer Não entendi Por que Eu não morri Ainda Velho Tô matando Esse tiro Balinha na cabeça Caraca Que viagem Maluco Velho Onde é que eu tô Mano Dá pra entrar aqui Não Velho Eu tô dentro Do monte Shillard Olha o tamanho Do descovador Que tá aqui Dentro Tem como Sair pela água Galera Que loucura Velho Seria esse o segredo Final Do monte Shillard Comenta aqui Embaixo Eu só sei que isso aqui Foi uma viagem Muito louca Digna De Um drogado Velho Digamos assim Olha só como é que tá brilhando aqui Velho Bom Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Clica no gostei Compartilha Inscreve no canal Pelo jeito Acho que para por aqui mesmo Mas a gente viajou Por muitos locais ali Bom Até uma próxima E Fui